Abertura Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo a esta segunda live da série Jornada do Grande Conflito. Hoje, o dia 2 de setembro, uma quarta-feira, nós estamos aqui para estudar a Palavra de Deus com você, a jornada do grande conflito entre Cristo e Satanás, entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. E você, meu querido irmão, você, minha querida irmã e eu, nós estamos inteiramente envolvidos neste grande conflito. Não tem como ficarmos fora do grande conflito. Portanto, eu quero que você faça planos para não perder nenhuma destas noites. Ontem, nós estudamos com você sobre Jerusalém cercada, um sinal de fuga. Hoje, quarta-feira, estamos estudando com você sobre a reforma protestante. Será que ela ainda vive ou já morreu? Faça planos, então, para amanhã também não perder. Nós queremos orar neste momento. Eu peço que você apresente diante de Deus os seus pedidos, as suas intercessões. Por aqueles que estão enfermos e por aqueles que você quer salvar, eu saúdo e eu cumprimento a todos os meus irmãos, os que estão no Brasil, os que estão aqui nos Estados Unidos, os que estão na Ásia, os que estão na África, na Europa, em todas as partes do mundo, vocês estão unidos a mim e ao Espírito Santo, que vai nos guiar, nos dirigir neste momento ao abrirmos a palavra de Deus. Feche os teus olhos e vamos orar ao nosso Pai. Pai querido que estás nos céus, humildemente, meus irmãos e eu, nos reunimos em torno do trono da graça, em torno do teu trono, olhando para a tua face, buscando a tua glória, buscando a tua santidade, buscando o derramamento do Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Que o Senhor ouça as preces, ouça as intercessões, que o Senhor enxugue as lágrimas daqueles que estão sofrendo por causa desta pandemia. Pai querido, ouve a nossa oração. Apressa-te, Jesus Cristo, para voltar e vir nos buscar, porque estamos cansados deste mundo que é mau. Nosso reino não é daqui. Nossa cidadania é do céu. É para lá que vamos, para o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a reforma protestante, será que ela está viva ou ela já morreu? Será que existem reformadores ainda hoje? Vocês sabem que, por entre as trevas que baixaram a terra durante o longo período de 1260 anos de supremacia papal, esta foi a supremacia papal da Idade Média, de 538 até 1798, Durante este longo período, em cada época, Deus teve suas fiéis testemunhas. Deus nunca deixou de ter seu fiel remanescente, suas fiéis testemunhas aqui nesta terra. Homens que acalentavam a fé em Cristo Jesus, como o único mediador entre Deus e o homem, e que mantinham a Bíblia, as escrituras sagradas, como a única regra de fé e prática, e santificavam o verdadeiro sábado, o quarto mandamento da lei de Deus. Eles foram estigmatizados como hereges, eles foram impugnados, os seus motivos criticados no seu caráter, suprimidos, difamados, mutilados os seus escritos. No entanto, eles permaneceram firmes, de século em século mantiveram a fé e a pureza como um sagrado legado às gerações vindouras. A história do povo de Deus durante os séculos de trevas que seguiram a supremacia papal está escrita no céu, mas na terra pouco espaço ocupa nos registros humanos. Mas, dentre os que resistiram ao cerco cada vez mais apertado do poder papal perseguindo o povo de Deus, entre os povos que mais se destacaram estão os valdenses. Eles ocuparam uma posição preeminente. Pedro Valdo, o líder deles, Pedro Valdo, viveu entre o ano de 1140 até o ano de 1205. E, queridos, Pedro Valdo era um comerciante rico que foi tocado pelo Espírito Santo em 1173 e decidiu doar todos os seus bens para os pobres. Ele fez um voto de pobreza e ele criou, então, um grupo chamado Pobres de Lyon. Esse grupo de seguidores de Pedro Valdo foram declarados como hereges pelo poder papal no ano de 1215. Durante séculos, a igreja dos valdenses, lá no Piemonte, mantiveram-se independentes, mas, afinal, chegou o tempo em que Roma insistiu em submetê-las, subjugá-las. Alguns houve, entretanto, que se recusaram a ceder à autoridade papal e estavam decididos a manter a lealdade a Jesus Cristo unicamente e a fé que, durante muitos séculos, foi mantida e ensinada pelos cristãos valdenses estava agora em assinalado contraste com as falsas doutrinas de Roma. Sua crença religiosa dos valdenses baseava-se unicamente na palavra de Deus, a Santa Bíblia. Mas aqueles humildes camponeses valdenses, em seu obscuro retiro, excluídos do mundo e presos à labuta diária entre os seus rebanhos, seus vinhedos, em oposição aos dogmas papais, às heresias da igreja de Roma, eles professavam a fé em Jesus Cristo, semelhante à fé apostólica do primeiro século. Eles lutavam pela fé da igreja apostólica, a fé que uma vez foi dada para os santos, conforme diz em Judas, verso 3. A igreja do deserto é também a igreja dos valdenses. Não se submetia à hierarquia romana, eles eram fiéis à palavra de Deus, eles guardavam os mandamentos de Deus. Entre as principais causas que Roma realmente perseguiu os valdenses, era o ódio que os valdenses tinham para com Roma e também o ódio que Roma tinha para com aqueles que guardavam os mandamentos de Deus, que guardavam o sábado. Os valdenses, muitos deles eram fiéis guardadores dos mandamentos de Deus. Conforme fora predito na profecia, o poder papal lançou a verdade por terra, pisou a lei de Deus, lançou a lei de Deus no chão, aboliu os mandamentos de Deus, substituiu, arrancou o segundo mandamento da lei de Deus, substituiu o quarto mandamento, que diz, lembra-te do dia do sábado, eles colocaram no lugar desse mandamento o guardar domingos e festas. Queridos, no meio de todos esses erros e superstição que prevaleciam, muitos do povo de Deus, eles ficaram tão desorientados, tão desorientados por causa da perseguição, que eles observavam o sábado, mas também eles se abstinham de trabalhar nos domingos para evitar a perseguição. Isto, porém, não satisfazia aos chefes papais. Eles não queriam que o povo somente guardasse o domingo, eles queriam que o povo profanasse o sábado, e assim eles perseguiram os valdenses. Os valdenses foram os primeiros, dentre os povos da Europa, a obter a tradução das sagradas escrituras na sua própria língua. Eles copiavam os escritos sagrados. Interessante, os filhos, os pais, se uniam em copiar os escritos sagrados, porções da Bíblia, e eles tinham escritos que continham a Bíblia toda. Eles tinham a verdade incontaminada. Por trás dos elevados baluartes das montanhas, em todos os tempos, foi o refúgio dos perseguidos e oprimidos valdenses, e ali eles encontraram um esconderijo. Ali se conservou a luz da verdade, a arder por entre as trevas da Idade Média. Ali, durante mil anos, testemunhas da verdade mantiveram a sua antiga fé. Os valdenses foram o verdadeiro embrião da Reforma Protestante. Antes de Lutero, antes de João Wycliffe, antes de João Luz, os valdenses foram o embrião, o início da Reforma Protestante. As igrejas valdenses, em sua pureza, simplicidade, assemelhavam-se em muito as igrejas apostólicas do primeiro século. Rejeitando a supremacia do Papa e dos prelados, mantinham a Bíblia e a Bíblia só, unicamente a Bíblia, como regra de fé e prática. Longe dos monumentos de pompa e orgulho humano, eles não se reuniam em catedrais, eles se reuniam na floresta, eles se reuniam nas cavernas. Os pastores valdenses não somente pregavam o Evangelho, mas também visitavam os doentes e treinavam as crianças. Os Evangelhos de Mateus e João eram confiados à memória, eles decoravam a Bíblia. As famílias diziam para este filho decorar Mateus, outro decorava Marcos, outro decorava João, outro decorava Lucas, e as epístolas de Paulo e o Apocalipse também, de tal forma que eles podiam escrever a Bíblia toda, porque tinham a Bíblia na memória. Queridos, com exceção do que se passava entre os valdenses, a palavra de Deus, porque unicamente os valdenses tinham a Bíblia na linguagem deles, mas com exceção dos valdenses, a palavra de Deus foi mantida por séculos em línguas desconhecidas para o povo comum. Eles não conseguiam ler a Bíblia. Chegara, porém, o tempo em que as escrituras fossem traduzidas e entregues ao povo dos vários países. Passara para o mundo a meia-noite, e as horas das trevas estavam a se desvanecer, e em muitas terras apareciam indícios de uma aurora despontar. No século XIV surgiu na Inglaterra um homem que devia ser considerado a estrela da manhã da Reforma Protestante. O nome dele, João Wycliffe. Nasceu em 1328 e morreu em 1384. Foi o arauto da Reforma, João Wycliffe, não somente para a Inglaterra, mas para toda a cristandade. Semelhante aos reformadores posteriores, João Wycliffe não previu, ao iniciar o seu trabalho, quais seriam os riscos de se posicionar contra Roma e de traduzir a Bíblia também. Mas a maior obra da vida de João Wycliffe foi a tradução das Escrituras Sagradas na língua inglesa. Aleluia! Deus usou este homem de Deus, João Wycliffe, para traduzir a Bíblia na língua inglesa. Mas, queridos, por excesso de trabalho, subitamente a vida dele foi interrompida. Posto que não tivesse ainda 60 anos de idade, ele era ainda moço ainda, não tinha ainda 60 anos de idade, mas por causa do trabalho incessante. O estudo e os assaltos dos inimigos haviam posto à prova suas forças, tornando-o prematuramente velho. Foi atacado de uma perigosa enfermidade. A notícia da doença de João Wycliffe proporcionou grande alegria para os romanistas, para os padres de Roma. Eles pensavam, então, que se apresentaria agora uma oportunidade para que João Wycliffe confessasse os seus pecados e pedisse perdão por tudo que ele falou contra Roma e contra o papado. Então, eles se reuniram e foram até a casa de João Wycliffe para ver se ele cedia e se arrependia. Então, reuniram-se em redor do suposto moribundo, Wycliffe, e disseram, tendes a morte em vossos lábios, comovei-vos com as vossas faltas e retratai em nossa presença tudo o que dissestes para ofensa nossa. Mas o reformador Wycliffe, em silêncio, pensou, mandou, então, que o seu assistente o levantasse um pouco na cama, que ele estava deitado na cama, que o seu assistente o levantasse um pouco, e Wycliffe, olhando fixamente para os seus inimigos romanistas, ele disse, não hei de morrer, mas viver, e novamente vou denunciar as más ações dos frades. Espantados e confundidos, os romanistas saíram ali apressadamente do quarto. Cumpriram-se as palavras de Wycliffe. Ele viveu ainda para colocar nas mãos dos seus compatriotas a mais poderosa de todas as armas, que seria possível. Ele colocou na mão dos seus compatriotas ingleses a Bíblia. Ele fez a tradução da Bíblia. Concluiu, por fim, o seu trabalho em 1382. E uma segunda edição foi feita em 1385. A palavra de Deus agora estava aberta para a Inglaterra. O reformador não temia agora a prisão ou a fogueira. Colocara nas mãos do povo inglês. Uma luz que jamais se apagaria. A Bíblia. Dando a Bíblia para os seus compatriotas fizeram João Wycliffe fizeram no mais simples. Ele conseguiu quebrar através da Bíblia sendo colocada na mão dos ingleses. Ele conseguiu quebrar os agrilhões da ignorância. Os agrilhões do vício. E libertar e enobrecer o seu país. Queridos, tão grande era o interesse para se obter a Bíblia. Lembre-se que ainda não existia a imprensa. Tão grande era o interesse que pessoas se uniram a Wycliffe para fazer cópias da Bíblia. Cópias da Bíblia traduzida de João Wycliffe. Eram feitas. Mas era muito caro. Somente os ricos podiam comprar. Mas os pobres se reuniam. várias famílias pobres se reuniam e juntavam dinheiro para conseguir comprar uma Bíblia para 5, 6, 7, 8, 9, 10 famílias se reuniam para comprar todos uma só Bíblia. E essa Bíblia era emprestada e passava de família em família para ir sendo lendo. Eles iam lendo a Bíblia. Queridos, quando eu li a história da Bíblia na Inglaterra e de quão grande era o sacrifício para se obter uma Bíblia, eu fiquei pensando nos lares de hoje. Em todos os lares hoje existem duas, três, quatro, cinco Bíblias. Existem Bíblias à vontade para você comprar baratinho. A Bíblia se tornou acessível. Mas, queridos, quão pouco valor se dá a Bíblia hoje? Quão pouco valor se dá a Bíblia? As Bíblias estão aí nas gavetas, as Bíblias ficam em cima das mesas empoeiradas, não são abertas, não são pesquisadas. Quando nós comparamos este desprezo à Bíblia hoje, parece interesse ardente, este sacrifício que aqueles irmãos lá na Inglaterra faziam para obter uma Bíblia traduzida na língua deles. Oh, queridos, nós precisamos dar mais valor à palavra de Deus ao livro santo. A obra de Wycliffe estava quase terminada, a bandeira da verdade que durante tanto tempo empunhara, logo ia cair das suas mãos. Ele estava muito doente. O rei, o papa e os bispos estavam unidos para levar Wycliffe à ruína, perseguindo-o. E parecia certo que quando muito em poucos meses eles o levariam à fogueira. Mas Deus não permitiu que Wycliffe fosse levado à fogueira. Deus, em sua providência, arrancou da mão dos seus inimigos este santo homem de Deus, João Wycliffe, em sua igreja, em Lutterworth, na ocasião em que ele ia ministrar a comunhão, quando ele estava lá em pé, lá no púlpito, ele caiu atacado de paralisia e em pouco tempo rendeu a vida. Deus designara para Wycliffe a sua obra, puseram-lhe na boca a palavra da verdade e dispuseram a guarda ao seu redor para que esta palavra pudesse ir ao povo. A vida fora-lhe protegida e seus trabalhos se prolongaram até ser lançado o fundamento para a grande obra da reforma. Wycliffe dizia, em vez da igreja falando pelo Papa, a única verdadeira autoridade é a voz de Deus falando através da sua palavra. Wycliffe foi, queridos irmãos, um dos maiores reformadores. na amplidão do seu intelecto, na clareza dos seus pensamentos, na firmeza em manter a verdade, na ousadia para defender a verdade, a pureza de vida, a incansável diligência no estudo e trabalho, incorruptível e integridade, amor e fidelidade cristã no ministério, caracterizaram o primeiro dos reformadores. E isto, apesar das trevas intelectuais, apesar da corrupção moral da época em que ele viveu, o caráter de Wycliffe é testemunho do poder educador da Bíblia. Toda pessoa que se dedica ao estudo da Bíblia será enobrecida. Foi a Bíblia que fez de Wycliffe o que ele foi. O esforço para aprender as grandes verdades da Bíblia comunica frescor e vigor a todas as faculdades. O estudo da Bíblia expande a mente, aguça a percepção. O estudo da Bíblia amadurece o juízo. O estudo da Bíblia enobrece todo o pensamento, sentimento e aspiração de propósitos como nenhum outro livro pode fazer. Da estabilidade, da paciência, da coragem, da fortaleza, aperfeiçoa o caráter, santifica a alma. Esquadrinhar a Bíblia faz com que o estudante se coloque em direto contato com a mente infinita. Infinita. Por isso o salmista em Salmo 119 verso 130 diz a exposição das tuas palavras dá luz, diz o salmista, dá entendimento aos simples. Queridos, depois de João Wiclip surgiu na reforma protestante um outro homem de Deus chamado de João Uus. João Uus era humilde de nascimento e cedo ficou órfão pela morte do pai. Sua piedosa mãe, considerando a educação uma bênção de Deus, fez todo o esforço para dar a educação para o seu filho e conseguiu, embora pobre, matriculá-lo na escola da província e depois da escola da província ele foi para a Universidade de Praga e na Universidade de Praga João Uus obteve sucesso e ele foi abençoado com grande intelecto e João Uus se tornou um humilde estudante da palavra de Deus foi nomeado pregador da capela de Belém a minha esposa e eu já estivemos ali em Praga já pudemos visitar a capela de Belém onde João Uus era pastor o fundador desta capela defendera como assunto de grande importância a pregação das escrituras na língua do povo ele pregava seus sermões na língua do povo lia a bíblia na língua do povo apesar da oposição de Roma um cidadão de Praga chamado Jerônimo depois que se tornou Jerônimo ele se tornou intimamente ligado a João Uus amigo íntimo de João Uus quando Jerônimo voltou da Inglaterra Jerônimo trouxe consigo os escritos de Wyclef João Uus nunca tinha lido os escritos de Wyclef mas Jerônimo trouxe consigo quando voltou da Inglaterra os escritos de Wyclef a rainha da Inglaterra que se converter aos ensinos de Wyclef era uma princesa boêmia e por sua influência as obras do reformador Wyclef foram também amplamente divulgadas em seu país natal estas obras foram colocadas nas mãos de U João Uus e ele se interessou em ler e cria que o autor Wyclef era um cristão sincero e inclinava-se a considerar favoravelmente as reformas que Wyclef defendia Uus conquanto não o soubesse entrara já no caminho que o levaria para longe de Roma quando João Uus começou a ler os escritos de Wyclef ele começou a se distanciar de Roma por esse tempo chegou a cidade de Praga dois estrangeiros que vieram da Inglaterra homens de saber que tinham recebido a luz e havia chegado para espalhar a luz ali na terra distante começando com um ataque aberto à supremacia do Papa foram logo pelas autoridades impedido de pregar porque eles atacavam diretamente Roma então esses dois pregadores missionários ingleses eles decidiram usar o seu talento de pintor já que não podiam pregar a palavra de Deus eles usariam suas habilidades seus talentos eles pintaram um quadro um quadro num local público eles pintaram dois quadros aliás os dois quadros um representava a entrada de Cristo na cidade de Jerusalém o manso Cristo assentado sobre uma jumenta e seguido pelos seus discípulos descalços e com trajes gastos pelas viagens no outro quadro estes missionários ingleses pintaram uma procissão papal uma procissão papal o Papa adornado com ricas vestes uma tríplice coroa montado num cavalo magnificamente adornado precedido de trombeteiros e seguido pelos cardeais e prelados em deslumbrante pompa ali naqueles dois quadros estava um verdadeiro sermão que prendeu a atenção de todas as classes os quadros pintados por eles causaram uma profunda impressão no espírito de João Rus que olhou aquele quadro e entendeu a mensagem que eles queriam transmitir embora ainda não estivesse preparado para aceitar todas as reformas defendidas por Wycliffe João Rus com maior zelo denunciava agora o orgulho e a ambição e a corrupção da hierarquia romana da boêmia a luz estendeu-se para a Alemanha porque os estudantes que estudavam ali na universidade em Praga onde João Rus era professor os estudantes tiveram que voltar para suas terras e quando os estudantes alemães voltaram para a Alemanha levaram para a Alemanha os ensinos que aprenderam junto com João Rus e assim a mensagem da reforma estava se espalhando por toda a Europa obedecer seria expor-se quando quando eles perceberam querido João Rus ele se tornou alvo dos ataques de Roma porque as notícias da evangelização de Praga e da Boêmia chegaram até Roma e então eles começaram a pressionar a cidade de Praga para impedirem as pregações de João Rus o rei e a rainha da Boêmia e a universidade e os membros da nobreza os oficiais do governo uniram-se no apelo ao pontífice romano para que fosse permitido para Rus não ser levado para Roma para responder diante de uma corte de um tribunal eles pediram que diante da perseguição e da intimação papal para que Rus fosse para Roma que Rus fosse deixado responder as perguntas ali mesmo em Praga queridos naquela época esta sentença quando quer que fosse pronunciada de sentença de interdito de maldição sobre uma cidade o Papa foi o que o Papa fez com Praga já que João Rus não foi para Roma para comparecer diante do tribunal o Papa então colocou um interdito uma maldição sobre a cidade de Praga isto era terrível para o povo o povo ficou assustado porque acreditava-se que quando uma cidade era interditada e amaldiçoada pelo Papa acreditava-se que as portas do céu se fechavam contra a região inteira e que até que o Papa fosse servido e remover a excomunhão os mortos eram excluídos das moradas da bem-aventurança como sinal desta terrível calamidade suspendiam-se todos os cultos das igrejas enquanto a cidade estivesse com o interdito não existiam cultos nas igrejas as igrejas eram fechadas celebravam-se os casamentos no pátio da igreja os mortos eram negados fazer o funeral dos mortos e os mortos eram enterrados em qualquer lugar a cidade de Praga ficou num verdadeiro tumulto e uma classe numerosa denunciou João Hus como sendo a causa de toda esta calamidade quando depois de algum tempo neste tempo quando a cidade estava sendo perseguida por causa de Hus Hus decidiu deixar Praga e ir para o interior para sua cidade natal depois de algum tempo quando as coisas acalmaram João Hus voltou para sua cidade Praga e continuou sendo pastor na sua capela de Belém a fim de continuar ali com maior zelo e ânimo a pregação da palavra de Deus até aqui Hus estivera sozinho nos seus trabalhos porém agora Deus providenciou para Hus um amigo Jerônimo Jerônimo se uniu a João Hus nesta santa obra da reforma daí em diante os dois estiveram sempre unidos até a morte Deus permitiu que grande luz resplandecesse no espírito daqueles homens revelando para eles os erros de Roma mas eles não receberam toda a luz eles não receberam toda a luz não estavam preparados para receber toda a luz de uma só vez aliás queridos ninguém recebeu toda a luz eu e você nós também não recebemos toda a luz Deus vai revelando a sua luz progressivamente gradualmente ninguém está preparado para receber de uma só vez toda a luz e assim os reformadores do passado receberam a luz gradual e progressiva de Deus e esta luz gradual e progressiva continua sendo revelada até hoje por isso nós precisamos estar abertos para a revelação progressiva da verdade no tempo de Us persistia um cisma entre os papas existiam três papas naquele tempo brigando um com o outro pela supremacia e queridos a cidade de Praga foi novamente interditada e amaldiçoada queridos fizera-se o testemunho finalizara-se o testemunho tão fielmente dado da sua amada capela de Belém para sanar os males que estavam perturbando a Europa convocou-se um concílio geral a reunir-se na cidade de Constança e pediram que João Us comparecesse neste concílio em Constança e ele foi na viagem de Us para Constança para o tribunal romano na cidade de Constança ele por toda parte quando ele passou pelas cidades indo viajando até Constança ele percebeu quão disseminada estava a mensagem da reforma por todas as cidades muitas pessoas o aclamavam ao passar ele pela sua cidade pela última vez quando João Us foi diante daquele tribunal em Constança pela última vez ele foi levado perante o concílio era uma vasta e brilhante assembleia o imperador os príncipes do império os delegados reais os cardeais os bispos e padres uma vasta multidão que acorrera para presenciar os acontecimentos do dia todos foram chamados para a decisão final João Us declarou recusar-se a renunciar a verdade da justificação pela fé da reforma protestante e fixando o olhar penetrante no imperador cuja palavra empenhada fora tão vergonhosamente violada ele João Us disse decidime pela minha espontânea vontade a comparecer perante este concílio aqui em constança sob a pública proteção e fé do imperador aqui presente intenso rubor avermelhou o rosto de Sigismundo quando o olhar de todos na assembleia foram dirigidos para ele porque ele tinha dado um salvo conduto para João Us mas não honrou o salvo conduto por isso João Us foi preso pronunciada a sentença iniciou-se então a cerimônia de degradação de João Us sendo de novo exortado a retratar-se replicou voltando-se para o povo João Us disse com que cara pois contemplaria eu os céus como olharia para as multidões de homens a quem preguei o evangelho puro não eu aprecio a salvação de Cristo mais do que este pobre corpo ora destinado a morte as vestes de padre foram removidas uma a uma pronunciando cada bispo uma maldição ao realizar a sua a sua parte na cerimônia finalmente puseram sobre a cabeça de João Us uma carapuça uma mitra de papel em forma piramidal em que estavam desenhadas horrendas figuras de demônios com a palavra arque herege bem visível na frente com muito prazer disse João Us levarei sobre a minha cabeça esta coroa de ignomínia por teu amor ó Jesus que por mim levaste uma coroa de espinhos quando ficou assim trajado os prelados disseram agora votamos tua alma para o diabo e eu disse João Us erguendo os olhos para o céu entrego meu espírito em tuas mãos ó Senhor Jesus pois tu me remiste foi então entregue para as autoridades seculares levado para fora para o lugar de execução imenso secto o acompanhou centenas de homens em armas padres bispos em seus custosos trajes todos estavam ali para assistir a queima a fogueira que iria matar João Us quando ele estava atado ao poste e tudo pronto para acender-se o fogo o mártir uma vez mais foi exortado para renunciar retratar-se mas ele disse retratar-me de que? a que erros? renunciarei eu não me julgo culpado de nenhum erro pois invoco a Deus para testemunhar que tudo que escrevi e que tudo que preguei assim foi feito com o fim de livrar almas do pecado e da perdição e portanto muito alegremente confirmarei com meu sangue a verdade que escrevi e a verdade que preguei quando as chamas começaram a envolver o corpo de João Us ele pôs-se a cantar um hino Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim e assim ele continuou cantando até que sua voz silenciou para sempre contudo outra fogueira deveria ser acesa ainda em constância o sangue de mais uma testemunha deveria testificar da verdade Jerônimo o amigo íntimo de João Us ele sem salvo conduto com um único companheiro ele foi para constância ali chegando convenceu-se de que apenas se havia exposto ao perigo e sem a possibilidade de fazer qualquer coisa para livrar João Us ele fugiu da cidade mas foi alcançado e foi preso pelo exército de Roma o primeiro aparecimento de Jerônimo diante do concílio eles tentaram persuadi-lo a renunciar a fé e Jerônimo vergonhosamente ele cedeu e retratou-se renunciou a fé quando ele estava de volta para a prisão lá dentro da prisão ele ficou pensando na vergonha ele ter renunciado a fé ele abandonou a fé em Jesus Cristo a salvação e a justificação pela fé ele consentiu em que as doutrinas pregadas por Wycliffe e por João Us eram doutrinas erradas ele se sentiu tremendamente culpado a sua consciência estava sendo trabalhada pelo Espírito Santo e ele então compareceu novamente diante do tribunal em Constança e ele disse eu pequei eu pequei quando eu me retratei eu falhei mas eu acredito nas doutrinas pregadas por Wycliffe nas doutrinas pregadas por João Us eu creio da mesma forma queridos Jerônimo se arrependeu Jerônimo foi fortalecido pelo Espírito Santo que tirou dele o medo e queridos Jerônimo foi levado também para a fogueira e foi colocado amarrado naquele poste e quando o carrasco veio para acender a fogueira o carrasco veio por trás de Jerônimo e Jerônimo disse o que é que você está fazendo aí atrás vem aqui na minha frente acenda o fogo aqui na minha frente porque se eu tivesse medo eu não estaria aqui e Jerônimo foi queimado como um mártir por amor a Jesus Cristo deixando o seu exemplo queridos Jesus Cristo tinha os seus mártires no passado Jesus Cristo ainda tem os seus mártires no presente a reforma ainda não acabou a reforma ainda não acabou queridos Deus ainda quer homens e mulheres que sejam reformadores reformadores tal como você Wycliffe foi condenado João foi condenado Jerônimo foi condenado e você e eu meu querido irmão Deus ainda tem reformadores você é um reformador de nosso Senhor Jesus Cristo queridos a luz que foi acesa por João e por Jerônimo ali na Boêmia resultou em grande progresso na reforma protestante os irmãos boêmios eles conhecidos também como irmãos unidos eles se tornaram uma igreja distinta eles se tornaram uma igreja forte uma igreja missionária o período final do século 15 o período final do século 15 testemunhou o aumento vagaroso mais certo das igrejas dos irmãos unidos dos irmãos da Boêmia muito missionários se bem que de longe não serem incomodados gozavam de relativo descanso no princípio do século 16 as igrejas dos irmãos boêmios eram em número de 200 na Boêmia e na Morávia entre os que foram chamados para dirigir a igreja das trevas do papado à luz de uma fé mais pura achava-se Martinho Lutero Martinho Lutero veio depois de João Hus depois de Jerônimo Martinho Lutero zeloso ardente dedicado não conhecendo outro temor senão o temor de Deus e não reconhecendo outro fundamento que não fosse o fundamento da Bíblia e a Bíblia só o sola escritura por meio dele Lutero Deus efetuou uma grande obra para a reforma da igreja e esclarecimento do mundo inteiro Lutero foi um sacerdote católico ordenado sacerdote sendo chamado do clausto para o cargo de professor da universidade de Wittenberg e ali ele se aplicou ao estudo das escrituras nas suas línguas originais na providência de Deus ele foi levado para visitar Roma um dia ele fez esta viagem a pé hospedando-se nos mosteiros ao longo do caminho e num convento da Itália encheu-se de admiração ante a riqueza magnificência luxo que ele testemunhou a vida luxuosa onde viviam os monges os frades afinal quando ele estava indo para a cidade de Roma afinal ele avistou a cidade a distância ele viu a cidade das sete colinas a cidade dos sete montes quando ele avistou a cidade ele se ajoelhou em terra e ele orou dizendo Santa Roma eu te saúdo ele era um sacerdote católico entrou na cidade visitou as igrejas ouviu as histórias maravilhosas repetidas pelos padres e monges cumpriu todas as cerimônias exigidas por toda parte ele via cenas que enchiam o coração dele de espanto e horror ele observava a iniquidade que existia entre os padres no clero eles eram promiscuos ouviu grassejos grassejos pronunciados pela boca dos padres horrorizou-se com a sua espantosa profanidade mesmo durante a missa ao associar-se aos monges e cidadãos ele deparou com o desregramento com a libertinagem para onde quer que Lutero fosse ali em Roma encontrava sacrilégio em lugar de santidade ninguém podia imaginar escreveu Lutero que pecados e ações tão infames se cometessem em Roma precisam ser vistos e ouvidos para serem cridos por isso costumam dizer que se existe inferno Roma está construída sobre ele é um abismo donde procede toda espécie de pecado por um decreto recente do papa estavam oferecendo indulgência de pecados para todos que subissem ajoelhados subissem as escadarias que eram chamadas de escada de Pilatos essa escada de Pilatos que existe até hoje lá na cidade de Roma diz ter sido trazida miraculosamente porque foi a escada por onde o nosso salvador Jesus subiu quando foi julgado por Pilatos em Jerusalém e que miraculosamente eles dizem que esta escada foi transportada de Jerusalém para Roma e que os pecados seriam perdoados para aqueles que subissem de joelhos esta escadaria e Lutero foi fazer isso estava certo de que poderia receber perdão dos seus pecados e ele estava subindo devotamente degrau após degrau ajoelhado quando de súbito ele ouviu uma voz semelhante a um trovão nos seus ouvidos dizendo o justo viverá da fé Romanos 1 17 ele se ergueu de um salto e saiu apressadamente daquele lugar envergonhado e horrorizado esse texto nunca mais perdeu a força sobre a sua alma desde aquele tempo ele viu mais claramente do que nunca antes o engano de se confiar nas obras humanas para a salvação e a necessidade de uma fé constante nos méritos de Jesus seus olhos foram abertos para nunca mais se fecharem ele entendeu a justificação pela fé quando ele saiu de Roma voltando para Wittenberg ele deu costas para Roma e também volveu o coração de Roma para nunca mais voltar para Roma desde aquele tempo o afastamento de Lutero se tornou cada vez maior até romper todo o contato com a igreja papal depois de voltar de Roma Lutero recebeu lá na universidade de Wittenberg o grau de doutor em teologia e fora chamado para pastorear a igreja ali de Wittenberg queridos Lutero via Lutero via o perigo de exaltar teorias humanas acima da palavra de Deus exatamente o que a igreja de Roma fazia a igreja de Roma mercadejava com a graça de Deus as mesas dos cambistas foram postas ao lado dos seus altares nas igrejas católicas e o ar ressoava com o clamor dos compradores e vendedores com a desculpa de levantar fundos para a construção da basílica de São Pedro eles estavam na construção da basílica de São Pedro naquele tempo e com a desculpa de levantar fundos para a construção eles estavam vendendo o perdão vendendo indulgências Tetzel Tetzel era o oficial designado por Roma para vender indulgências na Alemanha Tetzel era um vil homem culpado das mais visofensas feitas à sociedade e à lei de Deus havendo porém escapado dos castigos devidos aos seus crimes foi empregado pelo Papa para promover os projetos mercenários de venda das indulgências ao entrar Tetzel numa cidade um mensageiro ia na frente dele anunciando a graça de Deus e do Santo Padre chegou até às vossas portas e o povo recebia o pretencioso blasfemo Tetzel como se fosse o próprio Deus o infame tráfico era estabelecido na igreja e Tetzel subindo ao púlpito exaltava as indulgências como o mais precioso dom de Deus Tetzel declarava que em virtude dos seus certificados de perdão todos os pecados que o comprador mais tarde quisesse cometer seriam perdoados e que mesmo o arrependimento não era necessário mais do que isto Tetzel assegurava aos ouvintes que as indulgências tinham poder para salvar não somente os vivos mas também os mortos que no mesmo instante em que o dinheiro tinia de encontro ao fundo da caixa a alma em cujo favor era pago escaparia do purgatório ingressando no céu Lutero conquanto católico romano da mais estrita classe encheu-se de horror ante as blasfemas declarações de Tetzel prosseguindo Tetzel com seu comércio e ímpias pretensões Lutero decidiu fazer um protesto mais eficaz contra esses clamorosos abusos uma das mais importantes festas da igreja de Roma era a festa de todos os santos primeiro de novembro e no dia anterior dia 31 de outubro de 1517 Lutero reunindo-se às multidões que já seguiam para a igreja afixou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses um papel onde ele escreveu 95 proposições contra a doutrina da venda das indulgências declarou sua disposição de defender essas 95 teses no dia seguinte na universidade contra todos os que achassem conveniente atacá-las suas propostas suas 95 teses atraíram atenção geral eram lidas e relidas repetidas de todos os lados estabeleceu-se uma grande excitação na universidade e na cidade inteira as teses de Lutero mostravam que o poder de conferir o perdão do pecado e remir da sua pena jamais fora conferida em tempo algum ao papa ou a qualquer outro homem todo esse plano era uma farsa um artifício para extorquir e arrancar dinheiro do povo valendo-se das superstições do povo as teses de Lutero desafiavam discussão mas ninguém ousou aceitar o répto o desafio as questões por ele propostas em poucos dias se espalharam por toda a Alemanha e em breves semanas repercutiam por toda a cristandade posto que Lutero tivesse sido movido pelo espírito de Deus para iniciar a sua obra não a deveria ele levar avante sem severos conflitos as acusações dos inimigos a difamação dos seus propósitos e os injustos e maldosos reparos acerca do seu caráter e intuitos sobrevieram a Lutero como um dilúvio avassalador Lutero tremia quando olhava para si mesmo um só homem opor-se às mais poderosas forças da terra algumas vezes Lutero duvidava se havia sido na verdade levado por Deus para colocar-se contra a autoridade da igreja de Roma Lutero dizia quem era eu quem sou eu para opor-se contra a majestade do Papa perante quem os reis da terra e o mundo inteiro termiam quando inimigos apelavam para os costumes e traduções e tradições ou para as afirmações e autoridade do Papa Lutero os enfrentava não com argumentos humanos Lutero os enfrentava com a Bíblia com a Bíblia unicamente esta é a nossa força este é o nosso segredo nós temos que enfrentar as acusações e o erro com a Bíblia e a Bíblia somente Lutero recebeu intimação para comparecer em Roma a fim de responder pela acusação de heresia a ordem encheu de terror os seus amigos e os seus amigos apelaram para que ele não fosse para Roma assim Roma concordou que ele não fosse a Roma mas que ele deveria comparecer perante um tribunal assim se fez por fim foi designado um anúncio papal para ouvir o caso de Lutero nas instruções comunicadas pelo pontífice romano referiu-se que Lutero já fora declarado herege antes da corte antes de Lutero comparecer diante de um tribunal romano ele já tinha sido declarado herege pelo papa Lutero estava a grande distância de Roma não tiveram oportunidade de explicar ou defender a sua atitude no entanto antes que seu caso fosse investigado era sumariamente declarado herege e ao mesmo tempo exortado acusado julgado e condenado e tudo isto por aquele que se intitulava santo pai a única autoridade suprema infalível da igreja ou no estado nessa ocasião em que Lutero tanto necessitava de simpatia e conselho Deus mandou para ele um verdadeiro amigo chamado Melancton Melancton chegou a Wittenberg Melancton era um jovem modesto tímido nas suas maneiras tinha um são discernimento um extenso saber e convincente eloquência combinados com a pureza e retidão de caráter Augsburg Augsburg foi designada a cidade para que Lutero comparecesse para o processo e o reformador partiu a pé na sua viagem até Augsburg haviam decidido os romanistas como ardiloso expediente tentar ganhar Lutero com aparência de amabilidade quando o prelado viu que o raciocínio de Lutero era irrespondível e que ninguém poderia vencê-lo através da Bíblia aquele prelado romano perdeu todo o domínio de si mesmo e encolherizados eles disseram retrate-se ou mandá-lo para Roma para lhe comparecer perante os juízes comissionados para tomarem conhecimento da sua causa excomungá-lo e a todos os seus partidários e a todos os que em qualquer ocasião o favorecerem e os lançarei fora da igreja e finalmente declarou em alto em tom alto e irado retrate-se ou não volte mais se bem que Lutero houvesse munido estivesse munido de salvo conduto os romanistas estavam conspirando para apanhá-lo e aprisioná-lo seus amigos insistiam em que como lhe era inútil prolongar sua permanência ali em Augsburg ele deveria sem demora voltar para Wittenberg e que a máxima cautela se deveria ter no sentido de ocultar as suas intenções de acordo com isto Lutero deixou Augsburg antes do raiar do dia montado num cavalo acompanhado apenas de um guia a ele fornecido pelo magistrado a atenção de todos os partidos dirigia-se agora para a Assembleia dos Estados Alemães reuniu-se então a Assembleia dos Estados Alemães em Worms na cidade de Worms logo depois da ascensão do novo imperador chamado Carlos V foi convocado esta dieta este concílio na cidade de Worms havia importantes questões para serem discutidas porque o imperador recém subiu ao trono imperador Carlos V existiam muitos assuntos para serem tratados mas o principal assunto era o assunto que dizia respeito a este reformador alemão Martinho Lutero o concílio pediu o comparecimento de Lutero a Leon Worms com a intimação foi expedido um salvo conduto para que ele viesse até ali e pudesse voltar em segurança para Wittenberg esta intimação foi levada até Wittenberg e Lutero aceitou comparecer na dieta de Worms os amigos de Lutero estavam aterrorizados angustiados Lutero não deveria fazer sozinho a perigosa viagem mas ele foi acompanhado por três amigos Melanchthon queria ir e Lutero disse não Melanchthon você não podia você tem que ficar se eu não voltar Melanchthon disse Lutero para ele se eu não voltar e meus inimigos me matarem continue você Melanchthon continue a ensinar e permaneça firme na verdade trabalhe em meu lugar se sobreviveres minha morte terá pouca consequência quando Lutero chegou a Worms vasta multidão se congregou às portas para lhe dar as boas vindas no dia seguinte Lutero foi chamado para comparecer diante da dieta diante do imperador finalmente Lutero se achou perante o concílio o imperador ocupava o trono estava rodeado das mais ilustres personagens do império nunca homem algum comparecer à presença de uma assembleia mais importante do que aquela diante da qual Martinho Lutero deveria responder por sua fé na presença daquela poderosa assembleia de titulares o reformador humilde humilde de nascimento estava um pouco tímido e vários dos príncipes observaram a sua emoção e aproximaram-se dele viram a sua timidez e segredaram no seu ouvido não temas não temos os que matam o corpo mas que não podem matar a alma um outro disse no ouvido de Lutero quando for deslevado levados perante os governadores e reis por minha causa servos administrado pelo espírito do vosso pai o que deveis dizer assim as palavras de Cristo foram empregadas pelos grandes homens do mundo para fortalecerem o seu servo Lutero naquela hora difícil Lutero foi conduzido a um lugar bem em frente do trono do imperador profundo silêncio caiu sobre a assembleia ali congregada e então um oficial imperial se levantou e apontando para os livros de Lutero apontando para os livros de Lutero ele perguntou se Lutero reconhecia aqueles escritos como sendo dele e se dispunha a retratar-se daqueles escritos lidos os títulos dos livros Lutero respondeu quanto a primeira pergunta eu reconheço que estes são meus escritos quanto a segunda pergunta se eu retrato ou não daquilo que eu escrevi eu não posso responder agora visto ser uma questão que respeita a fé e a salvação das almas e que interessa a palavra de Deus o maior e mais precioso tesouro quer no céu quer na terra por esta razão com toda humildade rogo a vossa majestade imperial conceder-me tempo para que eu possa responder sem ofensa a palavra de Deus fazendo esse pedido Lutero agiu prudentemente sua conduta convenceu a assembleia de que não agia por paixão ou por impulso no dia seguinte deveria lhe comparecer para dar a sua resposta final durante algum tempo seu coração se abateu ao contemplar as forças que estavam combinadas contra a verdade vacilou a fé de Lutero temor e tremor lhe sobrevieram naquela noite ansiava pela certeza de que o senhor dos exércitos estaria com ele e em angústia de espírito lançou-se em rosto com o rosto em terra derramando estes clamores intercortados por lancinantes rogos e lágrimas ele orou a Deus dizendo ó Deus todo poderoso e eterno quão temível é quão terrível é este mundo eis que ele abre a boca para me engolir e tenho tão pouca confiança em ti ó Deus se é unicamente na força deste mundo que eu devo pôr a minha confiança tudo está acabado é vinda a minha última hora ó Deus minha condenação foi pronunciada ó Deus ajuda-me contra toda a sabedoria do mundo faz isto tu somente pois esta não é minha obra mas é tua obra nada tenho a fazer por minha pessoa e devo tratar com estes grandes do mundo mas a causa é tua e é uma causa justa e eterna ó Senhor auxilia-me Deus fiel e imutável em homem algum ponho minha confiança tudo que é do homem é incerto mas tudo que é do homem vem e falha escolheste-me para esta obra se ao meu lado por amor do teu bem amado Jesus Cristo que é a minha defesa meu escudo e torre forte com o espírito repousado em Deus Lutero se preparou para a luta que diante dele estava ao ser de novo introduzido a presença da dieta seu rosto não apresentava traços de medo ou embaraço calmo cheio de paz manteve-se como testemunha de Deus entre os grandes da terra o oficial imperial então pediu a sua decisão a sua resposta e Lutero respondeu em tom submisso e humilde sem violência e sem paixão suas maneiras eram tímidas e respeitosas manifestou contudo confiança e alegria que surpreenderam a assembleia sereníssimo imperador disse Lutero ilustres príncipes graciosos fidalgos compareço neste dia perante vós em conformidade com a ordem amindada ontem e pela mercê de Deus conjuro vossa majestade e vossa augusta alteza a escutar com graça a defesa de uma causa que estou certo é justa e verdadeira se por ignorância eu transgredir os usos e etiquetas das cortes rogo-vos perdoar-me pois não fui criado nos palácios dos reis mas na reclusão de um convento então referindo-se a pergunta declarou que suas obras publicadas não eram todas do mesmo caráter em algumas havia tratado da fé e das boas obras e mesmo seus inimigos as declaravam não somente inofensivas mas proveitosas abjurá-las seria condenar verdades que todos os partidos professavam a segunda classe dos escritos de Lutero consistia em escritos que expunham as corrupções e abusos do papado ele disse revogar estas obras fortaleceria a tirania de Roma abrindo uma porta mais larga para muitas e grandes impiedades na terceira classe de escritos de Lutero existiam livros que atacaram indivíduos que haviam defendido erros existentes Lutero disse que em relação a estes ele confessou francamente que tinha sido mais violento do que convinha não pretendia estar isento de falta mas mesmo esses livros não poderiam ser revogados pois que tal procedimento tornaria os audaciosos inimigos da verdade mais fortalecidos não sou todavia senão mero homem e não Deus disse Lutero portanto defendermei como fez Cristo se falei mal dá testemunho do mal pela misericórdia de Deus conjuro-vos sereníssimo imperador e a voz ilustríssimos príncipes e a todos os homens de toda categoria aprovar pelos escritos dos profetas aprovar pelos escritos dos profetas e apóstolos que eu estou errado logo que estiver convicto disse logo que estiver convicto disso retratarei todo o erro e serei o primeiro a lançar mão dos meus livros e a tirá-los no fogo Lutero falou em alemão e agora eles pediram que ele falasse tudo em latim embora exausto pelo esforço anterior ele concordou e novamente fez o mesmo discurso agora em latim isto foi providência de Deus Deus dirigiu isso o espírito de muitos dos príncipes estava tão obliterado pelo erro e superstição que na primeira vez que Lutero falou em alemão eles não conseguiram discernir a força do raciocínio de Lutero mas a repetição de toda aquela argumentação agora em latim ajudou-os a entender claramente os pontos apresentados os que obstinadamente fecharam os olhos à luz e se decidiram a não se convencer da verdade ficaram enraivecidos com o poder das palavras de Lutero quando Lutero cessou de falar o anunciador da dieta disse irado não respondeste a pergunta feita exige-se que des resposta clara e precisa retrateás ou não e Lutero respondeu visto que vossa sereníssima majestade e vossas nobres altezas exigem de mim resposta clara simples e precisa dar volaei e é esta não posso submeter minha fé quer ao papa quer aos concílios porque é claro como o dia que eles têm frequentemente errado e se contradito um ao outro portanto a menos que eu seja convencido pelo testemunho das escrituras ou pelo mais claro raciocínio a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei a menos que assim submetam minha consciência pela palavra de Deus não posso me retratar e não me retratarei pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência aqui permaneço não posso fazer outra coisa Deus queira ajudar-me amém e assim se manteve este homem justo sobre o firme fundamento da palavra de Deus a luz do céu iluminava o semblante de Lutero a assembleia ficou em silêncio e em espanto em sua primeira resposta quando Lutero falou em alemão ele falou em tom baixo em atitude respeitosa quase submissa mas agora a segunda vez que ele fez o discurso em latim ele falou com poder com veemência com eloquência com coragem com firmeza e queridos o imperador possuído de admiração exclamou este monge fala com o coração intrépido e inabalável coragem muitos dos príncipes alemães orgulhavam-se com ouro estavam felizes em ver em Lutero um representante da sua nação os partidários de Roma haviam sido vencidos sua causa aparecia sob a mais desfavorável luz por autorização do imperador foi Lutero logo ordenado para voltar para casa pediram para ele voltar para casa e sabia que este aviso seria imediatamente seguido da sua condenação Deus provera a seu servo nesta hora de perigo um meio para escapar Deus dera para Deus dera sabedoria para Frederico da Saxônia um plano foi idealizado por Frederico da Saxônia um plano destinado a preservar a vida de Lutero com a cooperação de verdadeiros amigos de Lutero executou-se o propósito de Frederico e Lutero foi de maneira eficiente oculto dos seus antigos inimigos e mesmo os amigos não sabiam onde estava Lutero em sua viagem de volta para casa Lutero para Wittenberg Lutero foi preso separado dos seus assistentes e precipitadamente ele foi transportado através da floresta para um castelo longe castelo de Hartburg isolada fortaleza nas montanhas tanto o rapto de Lutero como o esconderijo de Lutero foram de tal maneira envoltos em mistério que até o próprio Frederico o eleitor da Saxônia durante muito tempo não sabia para onde tinha sido conduzido Lutero esta ignorância não deixou de ter o seu desígnio enquanto o eleitor não soubesse nada do paradeiro de Lutero nada poderia revelar convenceu-se de que o reformador estava em segurança e com isto se sentiu satisfeito Lutero ficou lá um bom tempo passaram-se passou-se a primavera passou o verão veio o outono e chegar o inverno e Lutero ainda permanecia prisioneiro no castelo de Wartburg Lutero durante algum tempo se regozijou em seu livramento mas agora ele não queria permanecer por muito tempo ali sem fazer nada então ele se colocou no trabalho ali mesmo preso no castelo ele se colocou a trabalhar não poderia por muito tempo encontrar satisfação no silêncio e repouso habituado a uma vida de atividade acirrado conflito mal suportava ele permanecer inativo naqueles dias de solidão surgia diante dele o estado da igreja exclamava em desespero ai ninguém há neste último tempo da ira do senhor para ficar diante dele como uma muralha e salvar Israel novamente envolvia os pensamentos para si mesmo e receava ser acusado de covardia por afastar-se da contenda acusava-se então de indolência e condescendência própria mas ele se pôs a trabalhar sem número de folhetos procedentes da sua pena começaram a circular pela Alemanha toda folhetos escritos por Lutero lá na sua cela prisioneiro também prestava importantíssimo serviço a seus patrícios traduzindo o novo testamento para a língua alemã Deus usou este tempo que Lutero ficou preso no castelo de Huartburg para que ele traduzisse o novo testamento para a língua alemã aleluia lá do seu patimos rochoso Lutero continuou durante quase um ano inteiro a proclamar o evangelho e a repreender os pecados e os erros do tempo não foi porém meramente para preservar Lutero da ira dos seus inimigos nem mesmo para lhe proporcionar uma temporada de calma para esses importantes labores que Deus retirara seu servo do cenário da vida pública Deus tinha também outros propósitos na solidão e obscuridade do seu retiro montesino Lutero esteve afastado do apoio terrestre e excluído dos louvores humanos foi desta maneira salvo do orgulho e da confiança em si próprio tantas vezes determinados pelo êxito os olhos dos homens tinham se dirigido para Lutero como expositor da verdade ele foi removido para que todos os olhares pudessem se dirigir não para Lutero mas para o sempre eterno autor da verdade Jesus Cristo a reforma meu querido irmão minha querida irmã a reforma protestante não terminou com Lutero como muitos supõem continuará até o fim da história deste mundo Pedro Valdo João Wycliffe João Hus Jerônimo Melanchthon Martinho Lutero todos tiveram eles uma grande obra a fazer transmitindo a outros a luz que Deus lhe permitira brilhar sobre eles contudo nenhum deles recebeu toda a luz eu e você também não recebemos toda a luz toda a luz que deve ser dada ao mundo ainda está a brilhar Deus vai revelando progressivamente desde aquele tempo até hoje nova luz tem estado continuamente a resplandecer sobre as escrituras e novas verdades se tem desvendado constantemente a reforma não acabou mas onde estão os reformadores do século 21 onde estão os reformadores onde estão os protestos contra as heresias de Babilônia o ecumenismo hoje está envolvendo todas as igrejas debaixo do guarda-chuva papal debaixo do pontífice romano o ecumenismo é uma estrada de mão única que está levando todo mundo para Roma igrejas evangélicas todos eles estão se unindo a Roma Tony Palmer em janeiro de 2014 Tony Palmer bispo anglicano amigo pessoal do Papa Francisco foi enviado como representante do Papa Francisco para uma convenção de pastores evangélicos carismáticos aqui nos Estados Unidos no ano de 2014 no mês de janeiro e o líder nesta convenção de pastores evangélicos era o pastor Kenneth Copeland e diante daquelas centenas de pastores evangélicos e carismáticos Tony Palmer falou e o que ele falou ele disse irmãos não existem mais protestos e porque não existem mais protestos não existem também mais protestantes queridos eu assisti este vídeo de Tony Palmer falando eu achei que todos os pastores evangélicos protestantes que estavam ali iriam se levantar contra a palavra de Tony Palmer mas não ele foi aplaudido por todos quando ele disse não existem mais protestos não existe mais protestantismo e então queridos ele apresentou um vídeo que estava gravado no seu celular um vídeo do Papa Francisco e o vídeo foi apresentado e o Papa Francisco falando que os irmãos separados era tempo deles voltarem para casa o Papa Francisco se colocou como sendo José o irmão que foi traído pelos seus outros irmãos o Papa Francisco como sendo José e os demais evangélicos como sendo os irmãos traidores foi outra cena que eu achei que todos iriam se revoltar contra esta cena mas não todos eles aplaudiram a atitude do Papa se colocando como José traído pelos seus irmãos evangélicos queridos o mundo evangélico o mundo protestante está correndo para Roma se submetendo a Roma onde estão os reformadores do século XXI onde estão os reformadores de hoje Deus está chamando você meu querido irmão para ser um reformador o reformador é aquele que crê e que diz a Bíblia só na Escritura a Bíblia somente a nossa única regra de fé e prática que o Espírito Santo seja derramado sobre você fazendo de você e de mim reformadores modernos preparando um povo para a segunda vinda gloriosa de Jesus fique com a paz de meu Senhor Jesus deixe-me agora orar com você pai querido que estás nos céus obrigado pela reforma protestante que veio lá da Idade Média e chegou até nós obrigado pai querido porque o senhor não deixou a reforma protestante morrer parece que está morta mas ela não morreu o senhor ainda tem um fiel remanescente formado por reformadores atuais desta última geração que usam a Bíblia e a Bíblia somente como regra de fé o sol e a Escritura derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos e que Jesus Cristo volte logo para buscar a sua igreja arrebatar a sua igreja derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo é a minha súplica em nome de Jesus amém meu querido irmão minha querida irmã esta foi a segunda live amanhã dia 3 de setembro nós vamos ter a terceira live amanhã o tema será sobre o calendário profético de Deus de 2.300 anos esta será a live de amanhã o calendário profético de Deus de 2.300 anos não perca amanhã dia 3 no mesmo horário às 8 da noite que Deus derrame sobre você o Espírito Santo amém que Deus derrame amém amém para amém amém an Tchau.